Eu vou falar sem medo, produzir bebê de Leandrinho, nós estamos soltinhos Ela debocha ainda, canta com as amigas Não gostar de mim, suave, entra na fila Não gostar de mim, suave, entra na fila Não gostar sem nada pra fazer e ficar nessa ousa de falar de mim Pensa em mim, 24 horas por dia Fala de mim, pensa em mim, 24 horas por dia Todo ao vivo eu vou dizer, tu sabe como é que é É o tipo e a diva do programa do Jacaré Valeu rapaziada, falo no sapatinho Ela é de você e eu sou do dozinho Muito obrigado, olha só, tu não se iluste Vê a TV, ou então no Youtube Não olha pro lado, quem tá fazendo é o boy Se fica de calçada Não olha pro lado, não olha pro lado, quem tá fazendo é o boy